Música Boa noite amigos, recebemos com muito prazer doutora Vanessa Piaçon que é a diretora da FACIP A FACIP faz parte, né Vanessa, de um grupo Sergipano Tiradentes. Qual é a história do Tiradentes? É isso, boa noite a todos. A FACIP, a Faculdade Integrada de Pernambuco faz parte do Grupo Tiradentes, que é um grupo nordestino, né, de 56 anos de atuação no Nordeste, que investe em educação e chegando em Pernambuco através da FACIP e da FIT também, que é a Faculdade Tiradentes de Medicina, pra investir, trazer mais empregabilidade trazer mais projetos de extensão e qualidade no ensino Agora, como é o Grupo Tiradentes? Tem quantas faculdades? O Grupo Tiradentes nasceu em Segipe, em Aracaju tem uma história belíssima, né, o professor Gilberto Uchoa seu fundador, começou com uma pequena escola na educação básica e foi crescendo até chegar a uma universidade. Hoje é a Universidade Tiradentes importantíssima na região, um campus com quadras piscina olímpica, né, tem uma importância enorme em Aracaju especificamente também tem uma unidade em Maceió um centro universitário também de grande relevância e notória qualificação, né, pelo MEC no caso em Maceió e também expandiu em polo EAD, né, no Nordeste Em polo o quê? Polo de Educação às Instâncias, é EAD EAD Isso, é EAD Então, hoje no Nordeste, são as principais instituições em Pernambuco, com o propósito aí de expandir, como eu disse a FACIP, como uma marca, né, de chegada aqui em Recife especificamente e uma instituição especial que é a FITS, a Faculdade Tiradentes que veio como consequência aí de um chamamento público pelo Ministério da Educação que é uma faculdade de medicina, exclusivamente e veio através de uma concorrência então tem um propósito bem interessante para o município de Jaboatão com projetos e planos de responsabilidade social para trazer mais médicos, né e melhorar também todo o cenário o equipamento público aí da saúde Já está funcionando? Já está funcionando A faculdade iniciou em março desse ano já estamos agora fazendo o processo seletivo para a segunda turma que acontece agora no final de semana, 22, 23 e a segunda turma é uma expectativa as aulas começarem em agosto e em especial eu destaco na FITS um programa de bolsa, né eu acho que é importante a gente destacar aqui porque esse é um componente social muito forte o programa de bolsa veio como contrapartida ao município inicialmente o município ganhou Jaboatão dos Guararapes concorreu em 2014 porque apresentou critérios socioeconômicos os indicadores de cenário de prática para conseguir, né ter uma faculdade de medicina logo em seguida o Ministério da Educação lançou então um edital, né para as mantenedoras do país nesse momento nove mantenedoras concorreram foram 37 municípios e em Pernambuco o único município foi Jaboatão dos Guararapes naquele momento nove então concorreram e o grupo Tiradentes foi vitorioso, né porque apresentou as melhores propostas os melhores planos e um deles é o programa de bolsa como eu disse que vai trazer aí dez bolsas anualmente para munícipes de Jaboatão estudarem medicina integralmente o curso inteiro com bolsa, né porque eu acho que a exemplo das outras faculdades de medicina essa faculdade de medicina tem alunos do Brasil inteiro verdade a demanda por medicina realmente é muito alta e a concorrência nas faculdades nas principais faculdades é muito alta então esse programa de bolsa ajuda a gente acredita que de fato as pessoas que moram em Jaboatão permaneçam em Jaboatão perto dos seus familiares e isso fixa mais médicos quando eles se formarem no município além disso João também tem outros programas importantes que vão ajudar muito aí o município também faz parte da contrapartida o programa de residência médica então a FITS a Faculdade Tiradentes já tem a obrigação de lançar três programas de residência médica isso vai ajudar também a trazer mais médicos já agora já agora ao longo na verdade é uma escala a gente tem seis anos para ofertar cem vagas de residência médica em três programas 70% dessas vagas vão para medicina da família e comunidade que são os médicos atuantes em unidades da família e aí agora em março a gente também já vai estar lançando estamos em tramitação com o processo de credenciamento da instituição para oferta de três programas de clínica médica cirurgia e medicina da família e comunidade onde é que fica a Faculdade de Medicina? fica em Piedade próximo ali ao Shopping Guararapes uma instituição super bem localizada uma infraestrutura muito bem equipada cenários de práticas super modernos é uma instituição de fato que vem desde as suas instalações com um propósito inovador e o hospital? a gente tem convênios porque uma outra contrapartida é que o município também ofereça para a instituição porque o município abrigou também ofereça cenários de prática então é um acordo município instituição e os hospitais que estão presentes no município estão abrir umas portas para faculdades e a gente já está fazendo toda a tramitação das aulas práticas futuro internato quando os estudantes chegarem lá no internato a gente já está preparando tudo isso para que os cenários de aprendizado estejam o melhor possível e a previsão essa primeira turma tem quantos alunos? são 100 vagas anuais entraram agora no começo do ano 50 e entrarão agora mais 50 estudantes são 100 estudantes por ano e como a gente já disse as inscrições são de estudantes do Brasil inteiro verdade vem gente do Brasil inteiro no último processo seletivo a gente vê uma mobilização da família inclusive ônibus da Paraíba gente do Rio de Janeiro Brasília e a família muito presente nesse processo é um sonho fazer medicina sempre é um sonho que envolve a família e a gente prepara nesses processos seletivos um espaço para acolher também a família e essas vagas destinadas às pessoas de Jaboatão é uma concorrência grande também? na verdade tem critérios aí muito parecidos com o do ProUni que é o programa Universidade para Todos então os candidatos precisaram apresentar aí critérios de renda familiar per capita apresentar a questão da comprovação do estudo em instituição de ensino público isso foram critérios de seleção para concorrer a essa bolsa todo ano terá essa mesma quantidade de bolsas e a gente acredita que vai fazer uma diferença enorme aí no município mas isso é é um critério da Tiradentes ou de todas as faculdades? não especificamente dessas instituições que são oriundas do programa Mais Médicos tá são 37 como eu disse municípios no primeiro edital Pernambuco só em Jaboatão o grupo Tiradentes ganhou foi parte de uma contrapartida para se ganhar esse chamamento público né já está em tramitação mais 28 instituições no Brasil em Pernambuco serão 3 municípios né Goiân Arco Verde e Araripina que estão concorrendo né na verdade o processo já está em tramitação já no âmbito das mantenedoras então em breve outras mantenedoras também apresentarão e todas essas instituições oriundas deste programa Mais Médicos tem essas essas obrigações digamos assim esses planos de contrapartida né para ofertar medicina e a faculdade de medicina Tiradentes conseguiu facilmente os professores com doutorado com mestrado sim o nosso corpo docente é altamente qualificado o próprio nome né o grupo Tiradentes já é muito conhecido no meio acadêmico essa referência de qualidade né foi foi com certeza nesse momento de chegada aqui né o que atraiu os melhores profissionais para estarem conosco lá então o grupo o grupo está excelente e está crescendo né à medida que a instituição vai evoluindo as séries os ciclos vão evoluindo mais profissionais estarão envolvidos aí médicos serão convidados para fazer parte do nosso corpo docente é porque se questiona muito essa coisa dessas faculdades em cidade do interior será que essa cidade do interior teriam condições de formar um corpo docente um mestrado com métodos com mestrado é um desafio né é um desafio até porque o ministério da educação cobra isso das instituições né é nossa obrigação apresentar esses indicadores mas a instituição tem que ser criativa e atrair bons profissionais com bons programas também de retenção né depois do intervalo nós vamos continuar conversando com a professora Vanessa Piaçon ela é herdeira ela é herdeira do Piaçon que chegou aqui e disse que descobriu o Brasil aí no Cabo Santo Agostinho é da família dela nós voltamos depois do intervalo nós vamos voltar a falar com a professora Vanessa Piaçon que é a diretora do grupo Tiradentes em Pernambuco né tá de rubro negra mas disse que é o virrubra né não posso negar mas o grupo Tiradentes tem que privilegiar a onotologia né tem onotologia? tem sim na FACIP na Faculdade Interacada de Pernambuco são 20 cursos de graduação e a área da saúde é uma das principais áreas a FACIP fica onde foi o colégio Nossa Senhora do Carmo isso são quatro unidades a unidade do antigo colégio Nossa Senhora do Carmo fica o curso de direito prioritariamente é uma unidade onde a gente tem uma expectativa de criar um centro de excelência no ensino jurídico né o curso de direito está lá hoje e tem uma história muito muito interessante naquele prédio porque o grupo acreditou né no patrimônio e fez um investimento de aproximadamente 5 milhões aí na reforma do prédio então mas mantendo a história mantendo a história preservação da história e o prédio está belíssimo né os ex-alunos do colégio passam super emocionados quando vem o que a gente está cuidando como a gente está cuidando do prédio essa é uma unidade a unidade da saúde fica na Caxangá na Avenida Caxangá mesmo lá funcionam 8 cursos e o curso de odonto é o nosso principal curso lá foi fundado pelo professor Adolfo Cabral né e tem um corpo docente excelente teve uma homenagem a ele agora exatamente né homenageamos aí a clínica né a clínica escola foi homenageada com o nome do professor Adolfo pela contribuição pelo valor que ele fez lá fundando o curso de odonto e o terceiro campus é onde? bom aí a gente parte para Casa Amarela né é uma unidade menor mas é unidade da área de negócios especificamente e serviço social também né é uma instituição que tem muita cara de Casa Amarela né ali é muito inserida na comunidade projetos de extensão importantíssimos né realmente não existem barreiras os muros de Casa Amarela a comunidade está lá dentro e a unidade Dom Bosco também que é muito perto da Nossa Senhora do Carmo onde ficam as engenharias e a arquitetura e tecnologia né os cursos de tecnologia são quantos cursos ao todo? são 20 cursos 20 cursos tem 4 unidades isso e o vestibular? vestibular agendado né é com sempre permanente teve um vestibular agora especial né tradicional mas o nosso vestibular ainda continua em andamento aí as aulas começam mas de medicina não é agendado não? não medicina é outra instituição né é a FITS em Jabotão medicina é um vestibular tradicional com ritual né com a concorrência alta tudo é diferente da da FACIP agora professora fale desse negócio do ensino à distância isso como é que a Tiradentes está agindo nessa área? o grupo Tiradentes tem de fato o credenciamento para oferta já tem um número considerável aí de polos né no Nordeste a atuação ainda é no Nordeste prioritariamente e está investindo muito nessa área a gente vê que a educação à distância está crescendo nos últimos dados aí do Censo né do Inep mostra que foi o que mais cresceu inclusive cresceu mais do que a educação presencial que teve na verdade uma baixa aí no número de ingressantes né e o número de ingressantes aí no EAD vem crescendo então já mostra que EAD é o futuro né e parece que o percentual de desistência não há distância é menor do que o presencial não a evasão é maior é maior infelizmente ainda porque requer certas características do estudante de maior autonomia de maior protagonismo né mas é um desafio para o ensino superior aí lidar com essa evasão alta trazendo melhores tecnologias trazendo melhores cenários né ambientes virtuais de aprendizagem mas de fato ainda é um um número que a gente precisa mudar a evasão a evasão do EAD é maior que a evasão do presencial E como é que é feito? Ele estuda em casa? Isso tem um polo você escolhe no seu né geralmente no seu município você se matricula e tem um encontro presencial semanal e as avaliações são presenciais também mas todo o aprendizado acontece por uma plataforma um ambiente virtual de aprendizagem que tem professores com disciplinas e tutores que o aluno pode recorrer a qualquer tempo dúvidas exercícios e tem todo um programa né um calendário de atividades que precisam ser executadas então não é tão livre assim né as avaliações como eu disse são no polo ele precisa ter a presença no polo nas avaliações e onde também vai encontrar todo o apoio de biblioteca né atendimento administrativo acadêmico então esses polos ajudam também a ter esse controle a esse contato essa interação com os estudantes e as aulas são pela internet são tudo no ambiente virtual de aprendizagem né todos são gravados ou são outros tipos de tecnologias ferramentas jogos enquetes fóruns então ele pode interagir não só com o seu tutor como integrantes da sua turma também então é bem dinâmico né e é o desafio da gente tornar esse ambiente dinâmico para não não desistirem e o diploma de quem se forma de chance é o mesmo valor do outro é o mesmo exatamente igual inclusive não tem distinção nenhuma no próprio diploma não se diz que é presencial ou é AD é o mesmo diploma mas por exemplo quem se forma de distância em direito pode fazer a prova da OAB pode mas direito é um curso muito regulado especificamente direito odonto psicologia não se tem muito essa oferta não tá do EAD é por uma questão do próprio órgão de classe mas geralmente todo mundo que se forma no curso EAD pode ter seu sua sua credencial no órgão de classe da sua profissão mas aquela solenidade de formatura também existe para quem faz a distância também também sim é possível sim no seu polo se organizar não tem distinção não quer dizer porque quem faz a distância tem suas turmas também não é também não é a vontade não geralmente realmente é uma turma muito maior mas é possível sim também se organizar mais difícil mas se organiza sim agora eu não sei se esse termo ainda se usa né mas no no ensino à distância o aluno pode levar a pau pode eu nem sei se ainda usa isso reprovar né reprova sim claro tem um acompanhamento de frequência de acesso na plataforma e tem também a avaliação ele precisa cumprir a avaliação de ensino-aprendizagem para poder progredir aí no seu curso na sua jornada porque não adianta o cara pedir para um irmão ou para um pai fazer porque na hora da prova é ele que vai né pois é vai lá no polo é presencial isso mesmo tem que ser presencial e qual é o o curso da facipe que tem maior número de alunos de alunos de direito odonto odonto é odonto é uma tradição a justifica o nome tirar dentes né é boa é pois é o odonto é um curso muito importante um dos primeiros cursos direito é um curso também muito grande na instituição né e está crescendo também a área da saúde como um todo eu acho que se destaca né na facipe não só pelo número mas também se destaca pela relevância ali na comunidade no entorno né são tem números impressionantes também no atendimento à comunidade né os serviços da clínica escola de odonto por exemplo de estética de fisioterapia de biomedicina a gente chega a atender 5 mil pessoas por semestre né nas clínicas que são os espaços de aprendizagem desses estudantes nos estágios né então a gente acredita que a área da saúde não só na formação desses profissionais mas também levando informação levando atendimento acesso o atendimento de saúde também é importante ali na região e também a senhora falou aí essa coisa da odontologia quer dizer que as pessoas sem recursos podem ser atendidas na clínica né podem a gente tem mas não é cobaia não ele só vai lá com orientação no professor né todos os estudantes de estágios são supervisionados por profissionais né nossos professores e na verdade são vários tipos de atendimento com taxas muito simbólicas que é uma taxa semestral e fazem tratamento inteiro né os nossos pacientes lá são muito agradecidos por essa oportunidade né então os estudantes aprendem né a gente faz um trabalho social importante ali no entorno né e todo mundo ganha é agora na faculdade de odontologia não tem nenhuma técnica para diminuir o barulho da broca não a broca é a miséria pois é pois é boa pergunta viu deveria ter eu acho que é o que assusta né ali na hora do atendimento boa pergunta vou fazer essa pergunta aos profissionais mas os dentistas que eu conheço conversam não tem jeito não ele já é menor e tal mas não tem jeito a broca é é isso mesmo faz parte né da instrumental eles imaginam o uso do laser mas ainda está muito experimental né ainda realmente não chegou a broca está lá está lá depois do intervalo nós vamos continuar conversando com a professora Vanessa Piaçon que é diretora do grupo Tiradentes aqui em Pernambuco nós vamos continuar conversando com a professora Piaçon 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 né que é a diretora do grupo Tiradentes é o grupo Tiradentes como tudo em Sergipe Sergipe é o menor estado do Brasil mas é cheio dos direitos e a Tiradentes simplesmente agora se tornou internacional né é isso aí finalzinho do ano passado o grupo deu um passo muito importante que foi a inauguração do Instituto Tiradentes em Boston na Universidade de Massachusetts e a pretensão do grupo é fortalecer a questão da internacionalidade né tornando o nosso ensino mais conectado aí com o mundo claro que um primeiro momento com a UMass né em Boston mas outros produtos estão sendo pensados né já também existem outros convênios já existem outros convênios mas já estamos trazendo agora inicialmente aí um curso bem importante com uma outra parceria também que é a Babson College que é uma instituição referência e empreendedorismo na área de negócios e estamos divulgando com bastante força aí que é um curso de liderança e influência é voltado para executivos é uma imersão lá na na Babson College e a gente acredita muito que outros a partir daí outros outros programas internacionais também farão parte aí do nosso portfólio né e a ideia é que essa internacionalidade toque também os nossos estudantes não necessariamente através da mobilidade né de intercâmbio de saída ou de receber receber outros estudantes aqui mas que a gente possa também trazer outras metodologias tecnologias que possam ajudar o nosso estudante a se conectar mundialmente né estar antenado aí com pesquisa estudos de caso metodologias enfim que possam fortalecer essa conectividade e tem já muitas pessoas aqui interessadas em fazer essa imersão em Boston tem sim divulgamos recentemente aí num programa num importante evento com o CEO os empresários e a procura está está bem interessante é para o começo do ano que vem né esse programa quanto tempo é uma semana de imersão completamente né isolado lá na universidade estudando com outros com profissionais renomados da instituição e a ideia é que fique uma semana com alojamento com todas as atividades na própria instituição o grupo Tiradentes está sempre em expansão tem ainda sem poder divulgar novos projetos para Pernambuco tem sim em Pernambuco está na mira né e eu vim cheguei no grupo Tiradentes também para trazer proporcionar ajudar esse crescimento eu sou pernambucana né então o conhecimento da área do mercado local né trabalhei quase 20 anos tenho a minha carreira praticamente inteira quanto 20 anos começou com o que com 10 foi é pois é a minha carreira inteira foi em instituição de ensino e eu vim com esse me juntei ao grupo Tiradentes com esse propósito né então são projetos bem usados de crescimento de expansão orgânica mesmo de novos cursos e a FACIP em especial aí sendo projetada aí então como saindo da categoria faculdade para um centro universitário é a nossa meta aí maior está divulgando né a FACIP como um centro universitário que isso vai dar autonomia vai dar celeridade aos nossos processos vamos poder crescer mais rápido aumentar vagas cursos então o centro universitário proporciona isso ao mesmo tempo que proporciona também maiores responsabilidades né na extensão na iniciação científica então projetos serão desenvolvidos nessa esfera aí para melhorar e trazer que é o nosso principal foco empregabilidade né para os nossos estudantes né que de fato eles sejam tenham sucesso na sua carreira né e que a gente possa transformar transformar essas vidas aí após a formação não não é porque o grupo Tiradentes quer quer imitar o exemplo de João Carlos Parmendonça que saiu de Sergipe para dominar o setor aqui de supermercado né de shopping center aliás ele é muito amigo do presidente lá né e sempre que ele leva um grupo aí para passear do Machado tem um jantar e ele está presente né é verdade bom o professor o nosso fundador é uma pessoa que é o reitor hoje da Universidade Tiradentes uma pessoa atuante demais né a gente até fala no meio né entre os colaboradores que é o nosso salário afetivo uma pessoa muito humana muito respeitosa né que dá valor a cada profissional é fantástico e eu tenho certeza que tudo que ele pensa para Pernambuco tudo que ele projeta que é para o bem sabe ele quer trazer educação de qualidade quer trazer educação né com propósitos de sustentabilidade e eu tenho certeza e para mim é uma honra estar fazendo parte desses projetos aí junto com o grupo Tiradentes o grupo Tiradentes professora está há quantos anos aqui em Pernambuco é finalzinho de 2012 início de 2013 né mas a comunicação de chegada está acontecendo agora com a marca da Faculdade Tiradentes Tiradentes né de fato então a gente mas e Facipe fica Facipe Tiradentes ou a Facipe vai virar Tiradentes cenas do próximo capítulo é mas até para unir não é é existem alguns estudos sendo realizados aí para o Tiradentes aparecer mais de fato né estamos trabalhando agora a de medicina é Faculdade Tiradentes Faculdade Tiradentes FITS a sigla é FITS é é estranho porque Tiradentes devia ser para odontologia mas é de medicina né não mas tem aí o cunho da valorização da história do Brasil né a valorização da pessoa que foi o Tiradentes né e o e o grupo como eu disse eles valorizam muito a cultura a história né então não necessariamente por conta de odonto mas por essa história da cidadania do Brasil mesmo é e marcou realmente com a recuperação daquele prédio do Colégio Nossa Senhora do Carmo que foi que era um prédio histórico né estava completamente abandonado foi abandonado e hoje é belíssimo circula os estudantes de direito é o maior orgulho das instalações né a direção também né então os eventos muito demandados inclusive por parceiros né as pessoas querem estar lá no final do ano passado a gente realizou um evento cultural muito belo que foi uma cantata natalina na fachada nas janelas lá e que foi teve uma repercussão bem interessante e vamos ter que repetir a dose aí esse ano né nós queremos agradecer a professora Vanessa Piaçom Piaçom que comanda o grupo Tiradentes aqui em Pernambuco todas essas informações e realmente é mais um grupo Sérgio Pano que chegou e faz sucesso agora na área da educação um forte abraço até o próximo sábado se Deus quiser aqui na Telefibunda Canal 4